Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Friedrich 119. E hoje vamos aprender o F2L Caso 26. No F2L Caso 26, a peça de esquina branca já está aqui no local correto dela, e para você encaixar a peça de meio, ela tem que estar casando aqui com a cor da sua face. Se eu estivesse aqui casando com a cor da direita, ia ser o caso 25. Como está casando aqui com a sua face, é só você deixar o cubo nessa posição e executar o seguinte algoritmo. U, R, U', R', U', F', U, F. E encaixou. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.